E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos, aqui estudamos Sexo e Destino, na segunda parte, capítulo 9, na página 274, quando o André Luiz vem falando muito dessa importância do mundo espiritual, do estudo aprofundado sobre o sexo. Lembrando que isso era um período que nem se falava, a própria palavra sexo, a palavra em si já era um grande tabu, não se falava abertamente. E ele já vem falando da importância do estudo aprofundado, das questões homossexuais. Então, ele vem falando de situações que hoje em dia o cenário é totalmente diferente, mas que não foge das doenças da alma. Então, ele continua falando na página 274 assim. E a ligeira pergunta que arrisquei sobre preceitos e preconceitos vigentes na Terra, no que tange ao assunto, Félix ponderou respeitoso que os homens não podem efetivamente alterar, de uma hora para outra, as leis morais em que se regem, sob pena de precipitar a humanidade na dissolução, entendendo-se que os espíritos ainda ignorantes ou animalizados, por enquanto, em maioria no seio de todas as nações terrestres, estão invariavelmente decididos a usurpar liberalidades prematuras para converter os valores sublimes do amor em criminalidade e devassividade. É, aí é o que eu digo, né? Valores legítimos do amor. Qual são os valores legítimos do amor? É a afeição entre almas, gente, que é uma coisa que não acaba. Mas daí, eu parto de algo que é legítimo, que é real, que está dentro da lei, para entrar em quê? Em criminalidade e devassidão. Eu só vou falar um aspectozinho mais ou menos leve, que é a questão do ciúme, né? Aí, eu mato por amor, né? Eu mantenho o outro no cárcere privado. Esse cárcere, gente, pode ser desde o cárcere físico ao cárcere ideológico. A gente conhece pessoas que, até politicamente, assumem a posição do parceiro ou da parceira. Por quê, né? Eu tenho que concordar em tudo, né? A roupa é definida por um e o outro, eu não gosto de você assim, assado. Então, isso não é ter um cárcere em nome de amor. Então, eu tenho que começar a pensar nisso, né? E a devassidão também. A questão do amor livre. Todo amor é livre, mas não é nesse sentido que é falado, né? Que é uma devassidão, aquilo ali é uma promiscuidade. E aí, ele continua. Acrescentou, no entanto, que no mundo porvindouro, os irmãos reencarnados, tanto em condições normais, quanto em condições julgadas anormais, serão tratados em pé de igualdade, no mesmo nível de dignidade humana, reparando-se as injustiças assacadas há séculos contra aqueles que renascem sofrendo particularidades anômalas, porquanto a perseguição e a crueldade com que são batidos pela sociedade humana lhes impedem ou dificultam a execução dos encargos que trazem a existência física, quando não fazem deles criaturas hipócritas, com necessidade de mentir incessantemente para viver sob o sol da bondade divina, acendeu em benefício a todos. E aí, a gente vê a dificuldade da hipocrisia, né? Porque felicidade não coaduna com mentira, né? Não coaduna com mentira. Então, a sinceridade das relações, gente, é aquilo que, assim, extravasa. Eu fico olhando, Perê, e a gente, assim, é muito amigo mesmo, e às vezes os ouvintes, e tem pessoas que o programa não vai gravado, não vai ao vivo, então tem pessoas até que não acompanham pela rádio em janeiro, quando pode ser assistida ao vivo, porque às vezes a gente está por lá, e aí a pessoa pode ver o rostinho da gente. Mas, às vezes, em determinados centros, às vezes, ah, eu vi porque eu escuto vocês todo dia, desde lá do comecinho, e agora eu vim ver como é que você é e abraça tudo isso. E aí as pessoas falam assim, olha, coisa que nós ouvimos, parece conversa de comadre, tem gente que fala assim, é goiabada com queijo, tudo isso. Aí uma grande maioria, mas vocês ensaiam, preparam antes, você não dá para isso não. Por quê, gente? Há uma sinceridade afetiva entre nós, né? A gente é amigo mesmo, a gente se gosta, tudo isso. E isso passa de alguma conveniência, né? De alguma questão. Então, ninguém é feliz com mentira. Exatamente. E a gente está vendo aqui que, nessa época, o André Luiz já está, e o Félix, falando de um futuro que acontece hoje. Isso, exatamente. Quando ele diz aqui, olha que interessante, né? Que espíritos ainda ignorantes ou animalizados, que a maioria, estão invariavelmente decididos a usurpar liberalidades prematuras para converter os valores sublimes do amor em criminalidade e devassidão. Então, isso é uma coisa que a gente está vendo, é. E é uma outra situação que ele está dizendo, né? Que muitas pessoas reencarnadas, tanto em condições normais, ou quanto às julgadas anormais, serão tratadas em pé de igualdade. Porque, realmente, todos somos iguais. E aí ele continua, A conversação era fascinante, mas um companheiro de serviço veio avisar que Dona Beatriz se achava pronta a recebermos. Demandamos o interior. O chefe apresentou-nos duas senhoras que lhe partilhavam o refúgio doméstico, Sara e Priscila, que lhe haviam sido irmãs consanguínas na terra, ambas de cativante simpatia na alianesa de trato. Notificou Félix que, a princípio, ali moravam junto de colaboradores afeiçoados. No entanto, nos últimos anos, conseguira que as duas manas, servindo em outros setores, se transferissem para o almas e irmãs. A fim de trabalharem juntos, preparando o futuro, remanesciam os três de família, cujos membros, em quase todo o conjunto, se achavam novamente domiciliados na esfera física e aparteando, Sara chasquiou, afiançando que não se demoraria a tomar o mesmo rolo. Parando de trecho a trecho, para conhecer minudências do extenso átrio que atravessávamos, fiquem sabendo que o Instituto sustentava zonas residenciais, além dos edifícios reservados, à administração, ao ensino, à subsistência e à hospitalização transitória. aí se acomodam famílias inteiras, casais, espíritos em conjunções afetivas e repúblicas de estudiosos que se visitam ou recebem amigos de outras organizações e de outras plagas, efetuando excursões edificantes e recreativas, ou atendendo a empresas artísticas e assistenciais de permeio com as obrigações de vida. Olha, então a gente está vendo tudo funcionando para quê? Para uma harmonia, não é? Tudo funcionando para que a criatura tenha, e eu achei interessante, as discussões recreativas. Por quê, gente? Há necessidade de um arejamento mental. Porque quando alguma coisa está ligada a uma ideia fixa e essas questões do sexo e da atividade facilmente se convertem em situações obsessivas, compulsivas, é necessário o quê? Dar uma arejada para mudar o pensamento e eles não esquecem do valor da arte e do valor da recriação como uma oxigenação da própria mente, não é, Berenice? Exatamente. Muito bom mesmo esse... E aí ele continua. Satisfazendo-nos as inquirições, Félix informou que Marita se encontrava naquele mesmo sítio, internada num parque destinado a covalescentes. Todavia, não nos encorajou o impulso de revê-la, assim de imediato, a face de achar-se bastante traumatizada conquanto tranquila. A desencarnação precoce acarretara-lhe prejuízos. Então, a gente está vendo aqui que realmente a morte dela foi fora de hora, foi de maneira precoce. precoce, né? Ele, porém, rogara de orientadores, amigos, as possíveis concessões, a fim de que fosse reposta com urgência no ambiente familiar do Rio, de modo a que se não perdesse medidas em andamento para o resgate do pretério. ou seja, já que foi precoce e era necessário ela estar no meio da família, então tinha essa urgência aí de dela retornar, né? O decesso prematuro representava fundo golpe no programa estabelecido ali, no Almas e Mães, anos e anos. Contudo, nutria a esperança de reparar nas brechas, restituindo-a ao convívio dos entes caros pela reencarnação de emergência. Veja que nada disso estava programado. Na verdade, isso é uma alternativa do plano, plano B. É o famoso plano B. Dessa forma, aproveitaria a oportunidade e clima de serviço a maneira de operar e o que muda de máquina sem se afastar da oficina. O processo alusivo ao retorno tramitava desde a véspera nos órgãos competentes pelo que não julgava oportuno interessá-la em assuntos suscetíveis de lhe modificarem a mente. Voltava para o retorno doméstico. E aí também tem uma coisa que ela era ligada às questões domésticas, às questões da família. E aí tem que ter o cuidado, é importante, é, mas a gente não ser muito exclusivo em algumas questões, não. Quando você diversifica um pouco e daí é até falado que você dedica um tempo à vida familiar, um outro tempo à vida profissional, quem tem a profissão, à vida social, à vida religiosa, e daí aparece até a opção do voluntariado, porque às vezes eu posso, não tem vida profissional, mas tira lá uma ou duas vezes por semana no trabalho voluntário que você vai ter, que vai ajudar para quê, gente? Para a gente não ter fixação. porque a coisa mais fácil para espírito imperfeito é ideia fixa, não é? É muito fácil. E aí, no momento da desencarnação, eu ficar num foco só, porque aí, gente, se uma coisa não deu certo, a outra pode dar e a gente tem uma compensação vibratória, não é? Exatamente. Neves abordou a tese referente ao dia determinado para a desencarnação, defendida por alguns religiosos na Terra, ao que Félix anunciou, sim, não nos é lícito desacreditar os ensinamentos religiosos. Há planos prefixados e ocasiões previstas com relativa exatidão para o deperecimento do veículo físico. No entanto, os interessados costumam alterá-los, seja melhorando ou piorando a própria situação. Então, a gente tem ali uma data para retornar, mas cabe sempre a nós o livre-arbítrio de antecipar ou postergar. E não é um período, assim, essa data como um período, né? É um período ali que eu posso, dependendo de quê, gente? Daquilo que eu estou vivendo, das minhas escolhas. Tanto que no livro Missionários à Luz, de um departamento reencarnatório, um camarada vai reencarnar e o mentor dele fala, não me apareça aqui antes dos 70 anos. Isso, exatamente. Eu tenho corpo para isso, eu estou aleijado para isso, né? E aí o André Luiz continua, tempo é comparável a crédito que um estabelecimento bancário empresta ou retira, segundo as atitudes e diretrizes do devedor. Não podemos, assim, esquecer que a consciência é livre para pensar e agir tanto nas áreas físicas quanto nas espirituais mesmo quando jungidas a consequências do passado para o povo. E sorrindo arrematou, qualquer dia é dia de criar destino ou reconstituir destino de vez que todos somos consciências responsáveis. Eu adorei isso porque a gente teve a semana passada uma conversa com uma pessoa e a gente conversava sobre algumas coisas espíritas, propostas espíritas, tudo isso, e a pessoa virou e falou assim, ah, você aprendeu tanta coisa, né? Eu não me dediquei a nada disso na vida e agora não dá mais. Sabe qual é a idade da pessoa? 71 anos. Ela falou assim, me poupe, né? Se em qualquer momento é uma sequência você tem visto que alguém é velho aos 71 anos e mesmo que fosse 171, vamos dizer o caso, ele teria momento para reconstituir o próprio destino, né? Você vê o Cláudio aí em horas. Exatamente, mudou tudo. Nesse interim fomos defrontados pelo aposento da senhora recém-desencarnada, a quem Sara e Priscila dispensavam cuidados especiais. Beatriz remorçara. Gente, esse é o bom do perisposto. uma besta. No semblante a circunspecção que lhe conhecíamos, mas nos olhos o clarão juvenil da criatura que retoma aspirações que há muito esmaecidos. Neves aproximou-me, conversamos, declaramos, todos nos esforçávamos por induzi-la a esquecimento construtivo. entretanto, mesmo assim, adivinhando-nos na fase terminal do reencontro, aquele coração generoso de mulher não deixou de se patentear, lembrando a Neves que, até aquele momento, ainda não obtiveram qualquer notícia da mãezinha que os precederam no mundo espiritual tantos anos antes, como também rogava para que os circunstantes afavorecessem com uma visita na primeira oportunidade a casa que ficara na terra. O tesouro dela, né, gente? É o coração dela. discípulo aplicada, do ambiente renovador em que se reconhecia, solicitou com os olhos marejados de pranto que lhe desculpássemos o apego à retaguarda. Mas isso acontecia, acentuou com humildade e grandeza de alma, porque acreditava ter sido no mundo imensamente feliz entre as mulheres mais felizes ao lado de um esposo que, na apreciação dela, era dos companheiros mais leais do mundo e pai do melhor dos filhos. Olha, minha gente, como a gente se ilude pela aparência, né? Como é que a gente às vezes, gente, vive, mas não convive, né? Porque tem sinais, tem coisa que na convivência você vai perceber e você aceita ou não. Mas como muitas vezes você fica na superfície, olha só, ela não conhecia nem o marido nem o filho. Essa é a famosa tolhinha, não sabe o nome? Pois é, coitada mesmo. À noite avançada, Néria desconfortou-a, propiciando-lhe esperanças e enquanto nos despedíamos, demandando repouso, refletindo a transformação do amigo que aprendeu a colocar o amor por cima de mágoas recalcadas, a endereçar assentuoso sorriso para a filha confiante e adiando a verdade para o momento oportuno. É, e aí a gente vê que a verdade, às vezes, necessita ser adiada, né? Para que não haja complicação maior e a gente, às vezes, fica forçando do plano espiritual ou de amigos encarnados em determinadas revelações que muitas vezes não estamos prontos. Então, aqui há um convite ao respeito. Vamos respeitar, gente. Ah, eu quero notícia, eu quero saber, será que eu estou pronto para saber, para receber aquele diagnóstico? Será que eu estou pronto para receber aquela orientação? E aí, gente, é nesse momento em que a gente vai começando esse capítulo 10 dessa segunda parte, né? Em que começa André Luiz falando assim, precedendo o descanso, entendi-me a sós com o Fécie que me aprovou o desejo de continuar prestando assistência à Nogueira e à filha. A Nogueira é o Cláudio, né? E a Marina que está lá internada no sanatório. Cientificar esse instrutor de todos os sucessos em curso, mais solicitava minudências, né? Ouviu uma exposição preocupado e deduziu que as dificuldades de Cláudio e Marina atingiam o clímax. Necessário apoiá-los, socorrê-los. Mediante os compromissos que se maranhavam, impossível alinhar previsões. O benfeitor falava sereno, para mim, porém, é muito fácil verificar e suplir seu culto. De quando enquanto, lágrimas lhe umideciam os olhos que ele, padrão de coragem, não chegava a derramar. Mesmo assim, contendo a emotividade, sugeriu providências e articulou planos. Isso é interessante porque, às vezes, nós pensamos que os mentores não sofrem, que os mentores não têm sentimento e que os mentores também não são atingidos em suas fibras mais íntimas. A gente quer uma imparcialidade e uma impassividade das estátuas. Quando, na verdade, gente, não é mago, o mentor é gente. E a gente está observando aqui o Félix emocionado diante dessas circunstâncias difíceis. Mas, mesmo assim, observa, ele está emocionado, ele está sofrido, mas ele não deixa de trabalhar. Essa é a diferença. porque em nós a emoção, a atribulação, a crise, ela causa desequilíbrios. No mentor, não, ele desequilibra porque ele sabe que somos filhos de Deus. Ele sabe que vai dar certo. Embora, né, sofra por aquela dificuldade que está acontecendo, né? Então, agora... Mesmo assim, né? É. Mesmo assim. Vamos aqui no capítulo 10 dando continuidade. E ele diz, mesmo assim, contendo a emotividade, sugeriu providências e articulou planos. Que eu voltasse, né? Nesse momento que ele vem falando aqui, que eu voltasse insetando a nova etapa de assistência junto de Marina em Botafogo. Então, veja que tudo assim é muito planejado as coisas, né? Muito cuidado, né? Porque o mentor, ele vai ter cuidado com o seu estutelado. nem até é trabalhoso. E aí é pra gente parar e pensar no trabalho que a gente está dando. Isso. Apreciava com Moreira um cooperador dirigente que o tempo se encubriria de valorizar. Todavia, supunha trabalho complexo, demais para ele sozinho o encargo de manter a jovem doente livre dos mobilizadores, cujo número aumentava com as atitudes inesperadas de Márcia, estimulando o memésio a uma aventura que raiava pela demência. E aí a gente está vendo o seguinte, né? Quer dizer, graças a Deus André Luiz e Félix conseguiram dar uma modificada, né? na cabeça do Moreira através da amizade, da compreensão e Moreira agora ao invés de obsessor de Marina, ele está como enfermeira, ele está lá. Mas ele é novo, experiência do bem. Então, qual é a preocupação de Félix? Ele sozinho, será que ele vai dar conta? Já que em torno da própria questão de Marina tem toda uma situação desequilibrada, que é a dona Marta se tornando amante de Nemésio e o Nemésio não desculpando o filho. Então, há todo um clima mental desestabilizador, né? Exato. Agora, interessante o seguinte, o planejamento reencarnatório não foi para isso. Exato. O planejamento reencarnatório foi para que ele se encontrasse e cada um vencesse as suas condições de desequilíbrio. Por quê? Cada um já tinha condições de vencer a si próprio. Olha, o Nemésio, ele já, ele tinha condições de bom senso não se envolver com a moça tão jovenzinha com a idade de ser filha dele. A Márcia, pelo bom senso, ela já tinha condições de não trair o marido, né? Conduzir as filhas para uma educação de evolução moral. O Cláudio já tinha condições de decidir por si só não ter esse apelo ao sexo a ponto de abusar da própria filha. Então, todos eles nasceram para vencer as suas tendências. Mas, o que aconteceu? Ao invés de eles terem força de vontade para vencer, cada um se entregou e deu no que deu, que, na verdade, é o quê? o grande sofrimento. Então, que a gente, no dia de hoje, né, Berenice, possa pensar sobre o nosso planejamento encarnatório e que esse pensamento nos dê resistência para que a gente não faça o que a gente quer, mas, principalmente, o que a gente deve. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. A Rádio Rio de Janeiro